Hoje nós vamos ter um conteúdo triual sobre como falar para a câmera com extrema naturalidade. Como é que você liga a câmera e se comunica de uma forma tão espontânea que se a pessoa te encontrar no presencial, ela vai falar gente, mas você é igualzinha no presencial. Inclusive, eu acabei de ouvir essa frase aqui no final do encontro áudio de hoje. Você vai ter uma surpresa muito, muito especial. Para a gente ter esse encontro áudio hoje, para você ter acesso a esse conteúdo eu orquestrei num passo a passo bem didático e anota aí qual é o primeiro desses passos. Atenção, saber qual é o seu porquê. Se você vai gravar um vídeo, se você vai fazer uma live, se você vai fazer uma palestra, se você vai gravar um vídeo de vendas, qual é o porquê? Por que você está se expondo nesse mundo online? Tem uma frase muito poderosa de um psicólogo que ele teve, como é que eu vou dizer? Ele teve o grande desafio de vivenciar um trecho da sua vida nos campos de concentração. E esse psicólogo, ele sempre disse o seguinte, eu tomei essa frase para a minha vida, eu falo muito para os meus alunos. Quando o seu porquê é forte o suficiente, o como você dá um jeito. Como que você vai fazer para gravar? Como que você vai se virar nesse mundo? Quando o seu porquê é forte o suficiente, o como você dá um jeito. E aí que eu pergunto para você, qual é o seu porquê? Qual é o seu why? Qual é? Lembra, se o seu porquê for forte o suficiente, o como você vai dar um jeito. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja desanimado, se o seu porquê for forte, vai te ajudar a manter-se firme na jornada. Você que já é aluno, membro da comunidade UAU, você tem acesso aos slides desse conteúdo e a apostila. Na apostila, eu fiz questão de deixar um espaço para você responder e fazer o exercício. Agora, Gi, beleza, eu já sei qual é o meu porquê. E agora, você vai para o passo dois. O passo dois é para quem é que você vai direcionar a sua comunicação. Porque se você for fazer uma comunicação direcionada só para casais, você vai usar uma linguagem, é só para solteiro, é outra. Olha, Gi, o meu conteúdo é direcionado para casais, mas para casais que já estão juntos há 20 anos. São exemplos específicos que você vai dar, do que para casais que estão juntos há menos de um ano. Então, eu estou dando um exemplo aqui, família, falando sobre casais, mas poderia ser adolescente, criança, adulto, feminino, masculino, sem gênero, o que você quiser. Então, qual é o público que você vai direcionar a sua comunicação? Gi, mas por que isso é importante para eu falar com naturalidade? Porque você vai olhar nos olhos da câmera e vai conversar com essa pessoa. Segura aí, que já já eu vou falar mais sobre isso. Vamos lá, passo três. Pense nessa pessoa. Você decidiu que você vai falar, por exemplo, para homens que estão passando por um momento de transição de carreira. É especificamente para homens dos seus 40 anos para cima. Ok. Então, quando você for ligar a câmera, você vai pensar nessa pessoa. Literalmente, você vai personificar a sua comunicação. Você vai deixá-la bem personalizada. E aí, a gente já vai para o passo quatro. O passo quatro é, dê um nome para a sua câmera. Quando você liga a sua câmera, você vai pensar naquela pessoa. Como que chama essa pessoa? Ah, ela chama Wilson. Ah, ela chama... Não, eu falo para mulheres entre os seus 25 e 35 anos, que estão começando uma carreira de liderança e querem fortalecer o seu posicionamento no mercado como líder. Então, tá bom. Dê um nome para essa mulher. Ah, é Patrícia. Ok, então você vai, ao olhar no olho da câmera, vai pensar nessa pessoa e você vai falar mentalmente o nome dela. Então, você não está falando para ninguém. Você está falando para a Patrícia. Como é que você conversaria com a Patrícia? Com uma fala extremamente estruturada ou mais espontânea? E aí, a gente já vai para o passo número cinco. Fale como se você estivesse conversando com essa pessoa. Porque, adivinha, você está conversando com ela. Então, quando você for ligar a sua câmera e for trazer o seu conteúdo, você vai fazer exatamente isso. Inclusive, outro dia eu recebi um depoimento de uma pessoa que eu amo de paixão. Um aluno meu, muito especial. Quando ele veio buscar ajuda, nem que áudio no WhatsApp ele mandava. Para você ter uma ideia. Ele tinha traumas relacionados à voz dele. E hoje ele dá palestras, ele faz eventos. Ele tem o seu próprio curso, que é uma comunidade também. Estilo a comunidade UAU, mas direcionada para tráfego. Que é essa propaganda que você faz na internet. Só que, quando ele veio buscar ajuda, nem áudio ele mandava. Então, dá uma olhada em como é que está a comunicação dessa pessoa hoje. Esse aluno e amigo, mais que especial, se chama Pedro Sobral. Não sei se você conhece o Pedro. Se conhece, coloca aí. Oi, Pedro. Não conhece quem é Pedro Sobral? Coloca quem. O Pedro, ele mandou um vídeo para nós. Por todo o trabalho que a gente realizou junto com ele. E eu vou compartilhar esse vídeo agora com você. Porque ele fala exatamente isso que eu acabei de te explicar. Sobre falar como se estivesse falando com uma pessoa. Dá para a gente pôr o vídeo do Pedro aqui? Eu já tive medo de ser chato. Eu já tive medo das pessoas não gostarem de mim. Das pessoas não gostarem da minha voz. Das pessoas não gostarem de quem eu sou. Das pessoas não gostarem do meu conteúdo. Eu já tive milhões de medos que me travavam de chegar onde eu queria chegar. E a Gi foi a pessoa que me deu aquele empurrãozinho básico para eu superar todos esses medos. É claro que eu tive que superar eles por mim mesmo. Mas sem esse empurrãozinho, eu nunca ia ter conseguido chegar lá. A Gi foi uma das minhas melhores amigas. Uma das pessoas mais importantes no meu processo de desenvolvimento pessoal. Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, às vezes a gente esquece o que essa palavra realmente quer dizer. A gente só pensa naqueles livros baratinhos de autoajuda que não conseguem ajudar ninguém. Mas de desenvolvimento pessoal é basicamente a arte de você melhorar. De você sair de um ponto A e ir até um ponto B. Sendo que esse ponto B é você mesmo. Só que melhor do que você estava naquele ponto A. Se não fosse a Gi, eu nunca ia ter conseguido chegar onde eu estou. Eu nunca ia ter conseguido desenvolver minha oratória. E muito provavelmente eu nunca ia ter conseguido fazer um vídeo falando diretamente para a câmera. Como se eu estivesse falando com você. E na verdade é isso que eu estou fazendo. Eu estou falando com você que está aí do outro lado. Você que está pensando se você deve ou se você não deve confiar na Gi. Se esse negócio que a Gi está oferecendo para você é ou não é para você. E eu garanto para você. Eu sou a pessoa que... Talvez todo mundo olhe e fale assim, nossa que cara confiante. Nossa, o Pedro não tem insegurança nenhuma. Mas sim, eu era cheio das inseguranças, cheio dos medos, cheio das incertezas. E foi aquele empurrãozinho, aquela orientação que a Gi me deu que fez eu chegar onde eu estou hoje em dia. Então, se eu tivesse que te dar um conselho, a única coisa que eu falaria para você é confia. Confia porque você pode chegar lá e confia que a Gi pode sim ser esse empurrãozinho, a pessoa que vai te levar para outro nível. Foi ela que fez eu dar a melhor palestra da minha vida para mais de 4 mil pessoas. E no final da palestra ser aplaudido em pé por todo mundo. E ao final do evento ainda receber o prêmio da melhor palestra do evento. Foi ela que me deu esse empurrão, foi ela que me ajudou, foi ela que fez eu chegar lá. E foi ela que não só me ajudou a chegar lá em uma palestra, mas que fez eu ter a confiança hoje em dia para falar com qualquer público, com qualquer audiência, sem achar que o meu conteúdo é chato, que as pessoas não vão gostar daquilo que eu tenho para falar ou que eu não sou interessante. Ela mudou tudo isso dentro de mim. E aí as pessoas que estão fora me assistindo... Tem um amigo meu que fala assim, confiança fede. E essa confiança que a Gi me deu, ela fede. Ela consegue ser sentida de qualquer lugar. Eu tenho certeza que você consegue sentir ela daí. E sem a Gi eu nunca teria conseguido fazer nada disso. Então, obrigado Gi. E o meu recado para você é, confia. Confia porque vai dar bom. Você só precisa desse empurrão. E o meu recado para você é, siga esse passo a passo. Porque se hoje o Pedro fala com essa espontaneidade diante da câmera, é porque com certeza ele aplicou esse passo a passo que eu estou falando aqui com você. Óbvio, ele teve acesso à formação efeitual, à mentoria junto comigo. Mas o que eu quero dizer para você é que é esse passo a passo simples. Então, quando eu falo aqui para você, vou pôr o slide aqui na tela de novo, fale como se estivesse falando com uma pessoa, é exatamente isso que você tem que fazer. Então, tem gente que fala assim, ah, mas eu vou fazer a live para quem? Para ninguém? Eu vou gravar o vídeo para quem? E se ninguém assistir? É antes, você começa essa preparação antes. Para quem você quer falar, dê um nome para a sua câmera e ligue a câmera e já pense nessa pessoa. E aí, vídeo do Pedro passado aqui para você, bora para o próximo passo. Passo 6. Fale no singular. É você que está aqui comigo. E não vocês que estão aqui comigo. Quando você direciona a sua comunicação no singular, ela fica muito, muito mais persuasiva. Eu explico o porquê disso no curso FPO. Se você ainda não assistiu e já é membro da comunidade UAU, assista. O curso está inteirinho na plataforma. Gi, eu não sou membro ainda. A gente vai fazer a reexibição do FPO agora, dia 16. A 25 de novembro se organiza para você fazer, que vai ser simplesmente UAU. Fato é que fale no singular. Feito isso, passo 7. De vez em quando, de vez em quando, você vai alternar a sua comunicação para o plural. Eu também já falei isso algumas vezes aqui nos nossos encontros UAU. Eu vou te dar um exemplo agora. Eu abro o vídeo dizendo UAU, família, seja bem-vindo. Você que está aqui comigo, hoje você vai aprender. Anota no seu material, aí você percebe várias pontuações no singular. De vez em quando, você vai trazer o plural. Tá bom, mas você pode me explicar o porquê disso? É uma técnica de neuropersuasão. Tem várias pesquisas da psicologia, tem várias pesquisas da neurociência que comprovam o porquê, qual é o impacto que isso gera. E é simplesmente de arrasar. Tem uma pesquisa, inclusive, que fala do poder de você fazer o público cantar junto com você. Mas, mulher, eu sou um horror cantando. Eu tenho alunas, membros da comunidade, que são o Alsace cantando. Não é meu caso, eu gosto. Mas o que eu fiz, inclusive, no FPO? Cantei. Por quê? Porque era bonito ou porque eu sou uma cantora? Não. É estratégico. Só que você sempre tem que usar essas técnicas com verdade, com ética. Então, de vez em quando, alterne a sua comunicação para o plural. Quando você alterna a comunicação para o plural e, ao mesmo tempo, você traz o indivíduo, você traz o poder do grupo e a conexão com o eu. É extremamente poderoso. Vou trabalhar isso no FPO. Se organiza para você assistir. Você que já é membro da comunidade. Gi, quero ir direto para esse módulo. Qual módulo que é? Foi o módulo 7 do FPO. Gi, eu ainda não fiz FPO. Se organiza. Família, é o seguinte. O FPO, vou até pôr aqui no slide para você, inclusive com o link para você poder se inscrever. O FPO é um curso pago, mas ele vai ser reexibido gratuitamente do dia 15 ao dia 25 de novembro. São oito módulos. Não é uma aulinha, não é um videozinho. É um curso completo. E eu dou para você a oportunidade de você assistir a reexibição ao vivo de graça. Depois, se você quiser rever, aí você tem que pagar. Inclusive, a gente vai abrir as matrículas da comunidade. Uau, você já pode se organizar. Tá bom? Então, passo número oito. O que você vai fazer? Você vai fazer um roteiro simples e prático. Tem gente que gosta de escrever o vídeo inteiro. Você pode fazer isso? Pode. Só que depois, você vai pegar esse roteiro escrito inteirinho e vai transcrevê-lo em tópicos. Gi, me ensina mais sobre isso? Vai assistir o conteúdo do nosso Encontro ao 62. Foi só sobre roteiro de vídeo. Inclusive, o Encontro ao da semana passada. Se você é novo aqui, toda segunda-feira, duas horas da tarde, ao vivo, a gente tem o Encontro ao no canal Gislene Esquerdo Lives. E esse conteúdo, ele fica disponível na íntegra, de graça, por 24 horas. Então, você tem que se organizar, assistir ao vivo, no máximo no replay. Eu deixo no replay por 24 horas, porque a gente tem vários alunos que moram fora do Brasil, no Japão, Portugal, enfim. E aí, fica complicado assistir, sei lá, no Japão, duas horas da manhã. Então, a gente deixa disponível por 24 horas, pra você aproveitar esse conteúdo. Tá? É completo de graça. Então, aproveita aí e já se inscrever. Por quê? O Encontro ao 62, que foi o da semana passada, eu falei exatamente sobre como fazer um roteiro de vídeo. Passo a passo, assim, ó, simples e poderoso pra você. Gi, beleza. Fiz um roteiro simples, fiz um roteiro prático. Qual que é o passo 9? O passo 9 é... Tá? Já se inscreveu pro Encontro ao? Como é que você faz pra se inscrever, pra receber as notícias do Encontro ao? Vou pôr o link aqui do nosso canal do Telegram na descrição desse vídeo. Toca aí, vem pro canal do Telegram, eu sempre mando lá em primeira mão todos os recados, avisos, novidades, inclusive os links dos próximos encontros ao. Inclusive o Encontro ao da semana que vem, mas é feriado, dia 15 de novembro, vai ter Encontro ao. Tá pra abalar com as estruturas, tá? Passo 9, passo 9, treine. Primeiro vídeo do Pedro, família, não foi desse jeito que você viu aqui. Primeiro vídeo, você não é tão espontâneo, mas você precisa treinar, 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 treinar. No começo você fica pensando, ah, eu tenho que fazer gestos, eu tenho que olhar no olho da câmera, ah, eu tenho que... Mas quanto mais você treina, você fica melhor. É o que eu sempre digo, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. Por quê? Porque o cérebro aprende por repetição. Só que você tem que fazer esse processo de repetição com o método certo. Porque se você fizer com o método errado, vai dar ruim. Então, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. Já comenta aí no chat, hoje melhor do que ontem, sempre. Esse aqui é o mantra de quem é um diamante, uau, de quem é aluno, uau. E aí, Gi, qual é o passo 10? O passo 10 é o mais importante, mas antes de eu falar o passo 10, eu quero saber se esses nove passos já gerou valor, já geraram algum valor para você. Deixa aí nos comentários, hashtag valor. Lembra que o tanto de R que você colocar é o muito, muito valor que agregou. E, óbvio, deixa o seu like, porque esse é um feedback super especial para nós. Passo 10. Passo 10. Passo 10 é o seguinte. O que você vai fazer? Quando você for gravar o seu vídeo, você vai ter que ter em mente o seguinte. São duas vozes que você ouve. Duas vozes. A voz uau e a voz sabotadora. Na psicologia, na neurociência, a gente chama isso de mindset. Ou, em português, mentalidade. O que é que você tem que fazer? Você vai ter que decidir qual voz você vai dar volume. É como se fossem duas músicas tocando completamente diferentes, que geram um estado emocional diferente. E você vai decidir qual música vai tocar. Eu tinha uma voz sabotadora que me impedia de alcançar os meus objetivos. Eu vou te dar o exemplo de qual era a minha voz sabotadora. É muito difícil. Precisa ser profissional. Eu não tenho equipamento necessário. Família, eu já dava treinamento corporativo há muito tempo. Eu já era reconhecida no mercado. Eu dava treinamentos por todo o Brasil. Em multinacionais. Só que quando eu decidi ir para o online, a voz sabotadora voltou. Porque não é uma vez que você fez o exercício, ela morre. Te acompanha a vida inteira. É uma escolha diária. Voz uau ou voz sabotadora que você vai ouvir. E quando eu decidi ir para a internet, eu queria que o meu vídeo fosse perfeito. Eu queria equipamentos altamente profissionais. Eu queria uma superestrutura. Porque na minha cabeça era assim, pô, eu já sou muito bem reconhecida no mundo corporativo. Eu não posso permitir que os meus clientes UAU do mundo corporativo vejam um vídeo meia-boca. Isso pode me queimar. E eu demorei para entender que não precisava ser perfeito uma superestrutura. Essa frase que eu pus aqui, essas frases, na verdade, elas me sabotavam gigantescamente. É muito difícil gravar vídeo. Precisa ser profissional. Eu não tenho os equipamentos necessários. E eu não sei se você já é meu aluno, membro da comunidade UAU ou não. Se você já for, vai lá na formação efeitual. Na formação efeitual, você vai viajar com vários cabelos. Quando você viajar mega loira de cabelo curto, tudo aquilo foi gravado com um iPhone 5. Era o que eu tinha. Eu tinha um microfone só do celular e o conteúdo está lá, transformando. Depois a gente foi melhorando. Mas assim, é para você perceber que se eu não tivesse vencido essa voz, eu nunca estaria aqui com você. Eu mostrei para você o vídeo do Pedro. O Pedro também tinha uma voz sabotadora muito alta. A voz sabotadora dele dizia o seguinte, eu não sei fazer. Eu não gosto da minha voz. E se não gostarem de mim? Ele foi convidado várias vezes para dar palestra. Até que chegou uma hora e ele falou, eu não vou mais negar. Eu não consigo mais. Isso, sei lá, 2017. E ele falou, não, eu quero dar palestra. Mas olha, eu não sei fazer. Eu não gosto da minha voz. Falei para você, ele tinha um trauma com a voz dele. E ele morria de medo das pessoas não gostarem dele. Se ele não tivesse quebrado essa voz sabotadora, ele nunca estaria onde ele está hoje. Com milhares de alunos. Milhares. Reconhecido internacionalmente. Então, se você está pensando aí, meu Deus, eu preciso trabalhar a minha mentalidade, o meu mindset e entender mais sobre isso, coloca na sua agenda. O encontro ao da semana que vem é pré-FPO. Vai ser extremamente importante. Vai ser num feriado? Vai. Vai ser ao vivo? Vai. Eu quero você aqui junto comigo. Eu, assim que o link já estiver pronto, eu vou mandar lá no canal do Telegram para você já definir o lembrete, já estar junto comigo para esse super encontro. Convide seus amigos, convide seus parentes, inclusive para assistirem ao FPO, inclusive para participarem desse super curso. São oito módulos completos. E você tem a chance de assistir a resibição gratuita. O link está aqui. É só você tocar e já garantir a sua vaga. Gi, mas quando eu estou assistindo aqui esse pedaço desse vídeo, já passou, não tem importância. Entra, se inscreve para a lista de espera que quando abrir de novo eu vou te avisar. Tá bom? Pode entrar no canal do Telegram também para facilitar a sua vida. Se você gosta bastante de trabalhar com o celular, que eu te aviso por lá também. Falando em canal do Telegram, é pelo canal do Telegram que eu aviso sempre dos nossos encontros UAU. Eu quero você ao vivo junto comigo nesses encontros. Topa?